Olá, estamos de volta para falar sobre as leis que asseguram direitos ao paciente com câncer. A gente sabe de algumas, como por exemplo, a partir do diagnóstico da doença, o SUS determina o atendimento em pelo menos 60 dias. As mulheres acima de 40 anos também têm direito gratuito ao exame de mamografia na rede, além da reconstrução mamária. Doutora Elisabeth, a Rede de Saúde de São José tem estrutura para oferecer esses serviços preconizados na lei federal? Então, a estrutura básica que é o direito à mamografia, ela tem, na nossa rede está composta, preparada para que as enfermeiras também façam essa solicitação, não só numa consulta ao ginecologista, mas ao atendimento à mulher, ela já pode sair, deve sair com uma solicitação de mamografia. Existe fila de espera ou não? Como é que é? É, essa paciente é agendada, né? Como eu já falei, não existe uma fila de espera, não é um tempo grande, de 30 a 40 dias, no máximo, ela está fazendo essa mamografia. Eu só queria complementar, porque ela falou que as próprias enfermeiras da unidade, toda unidade de saúde tem uma enfermeira, e essa enfermeira, ela está preparada para pedir, e tem autorização, competência, para pedir esse exame. Porque às vezes a paciente chega na unidade de saúde, eu quero a consulta com o ginecologista, e fica esperando a consulta com o ginecologista, o que ela podia já, né, Elisabeth? Com certeza. Já adiantar no atendimento com a enfermagem. A enfermeira é capacitada para isso. Existem protocolos que foram escritos pela gente, instituindo a solicitação de mamografia pela enfermeira. A própria cirurgia, até a reconstrução mamária, já acontece em São José? Então, a reconstrução mamária é uma indicação para cada mulher, né, então são casos específicos. Tem mulheres que estão indicadas a reconstrução imediata, outras num segundo momento, Então, cada caso é um caso, né, mas essa condição tem de ser pensada enquanto políticas públicas e tem de ser cumprida sim. Verdade. Graça, fala um pouco mais sobre isso. Exato, a gente sabe que a Constituição Federal assegura alguns direitos específicos a doenças graves. Entre elas, o câncer. Então, são 20 direitos legais. Então, eu não vai, nós temos tempo para falar sobre todos, Mas eu oriento a população a procurar a Casa Recomeço, que eu, a gente vai dar toda a orientação desses 20 itens, como conseguir, qual é esse caminho. É, que vai desde a Previdência, ao Garantia do Emprego, gratuidade no transporte, doutora, você mesmo sair batalhando para que tenha em São José dos Campos. Dá para avançar na legislação? É, é o que ela citou. O governo federal, nós já temos a nível federal, uma lei que garante a todo paciente com portador de câncer, a gratuidade do transporte coletivo. E eu fiz, no meu mandato anterior, um projeto de lei que garantia, em São José dos Campos, já que o município que é responsável por tomar conta do transporte urbano municipal, a gratuidade também para o paciente do câncer. Estamos aí tramitando o nosso projeto de lei, eu acho que, concretamente, em São José, é uma ação que a gente pode fazer. Graça, de que forma isso beneficia diretamente o paciente? Ah, beneficia muito. Por quê? Ele, se vai fazer um tratamento radioterápico, é no mínimo 20 sessões consecutivas. Então, ele tem que vir e voltar todos os dias. Se ele está fazendo quimioterapia antes, ele também tem que fazer exames de sangue, exames laboratoriais, etc. Então, para ele, fica complicado, para o bolso dele, ele bancar esse vale de transporte. Eu já vivenciei a testemunha de um paciente que ela ia, do bairro dela, até o lugar onde ela ia fazer o exame, a pé, e voltava, porque ela não tinha dinheiro para pagar a passagem. E isso, nem sempre ela conseguia alguém que ajudasse ou o serviço público que desse o passo. Então, é daí que me motivou, tomando conhecimento da lei federal, que motivou fazer a lei aqui. Que é exatamente para a gente estar dando garantia de essa mulher ir fazer o tratamento. Porque, às vezes, se ela já não está bem, já está enfraquecida, não tem condições de ir, ela acaba não indo. E aí, piora para o estado geral dela. E faz parte desse apoio, né? Dessa acolhida, né? Dessa acolhida. Quem fica hospedado na Casa de Começo, eu levo, porque a gente ganhou uma ambulância, graças a Deus. Então, a gente tem a condução. Então, quem está hospedado, não dá para eu levar todo mundo na comunidade. Mas quem bater na porta, com certeza a gente vai dar esse apoio. Mas eu fico muito atenta. Hoje, como que funciona? O paciente, se ele precisa fazer o seu tratamento, eu encaminho para o plantão social da prefeitura, ela vai avaliar para repassar se vale transporte. Mas a avaliação já vem, daí demora, vai haver parte econômica, você entendeu? Então, essa gratuidade que a doutora está, se Deus quiser, vai ter em São José, tenho certeza, isso vai dar uma qualidade de vida e muita segurança para o paciente. A Casa Recomeço é uma casa que tem um título de utilidade pública. Tem todos os títulos, é. Eu gostaria, inclusive esse título foi votado, foi aprovado aqui na Câmara. E eu gostaria de saber da senhora, doutora Ângela, qual que é, por que se concede um título como esse? E depois, graças a você complementa, qual que é a importância de ter um título de utilidade pública? Uma entidade que vai fazer um serviço, no caso, social, na área da saúde, mas é um serviço social. Quando ela pega o título de utilidade pública, ela não só fica reconhecida da qualidade, da seriedade do trabalho dela, como ela tem possibilidade de fazer convênios com o serviço público, fazer convênios com outras entidades, para poder até recursos, até que ajudem a manutenção da entidade e a prestação desse serviço para a comunidade. E como é que se faz a seleção dessa utilidade? Se avaliam critérios? Antes era o Ministério da Assistência Social, que fazia a nível nacional a utilidade pública. No Estado, o Conselho, e aqui no município, é o próprio também o Conselho Municipal de Assistência Social, que vai verificar a possibilidade. Aí tem alguns requisitos que são necessários. Dizer o regimento, dizer que as pessoas não recebem a diretoria, não recebem salário para fazer aquele trabalho. Então, tem alguns requisitos. Aí, preenchendo aqueles requisitos, aí a Câmara vota a utilidade pública. E a tipificação, né? Essa entidade tem que estar tipificada. Ou é a saúde, ou é a assistência social, certo? É o meu caso agora, para a renovação com a Secretaria de Saúde, a gente está trabalhando tipificação, que houve uma modificação em Brasília agora. Com a Política Nacional de Assistência Social, tem que ter bem tipificado. As entidades têm que ter no seu regimento, dizer, eu me proponho a fazer isso. Assistência, saúde, educação, esporte, enfim. E qual o caso da Casa Recomeço? Então, agora nós estamos colocando a Casa Recomeço na tipificação da assistência. Porque na saúde tem que ter procedimentos, não é o nosso caso. Que é acolhimento. É acolhimento. Então, a gente agora vai abrir para... Porque todo ano tem que renovar esse convênio. Então, a gente está trabalhando nessa tipificação para celebrar o convênio, a renovação. Enquanto isso, a gente vive de doações da comunidade. Eu queria agradecer a todas pela entrevista e cada uma pode ter o seu minuto para fazer suas considerações finais. Eu fico muito feliz de ter tratado um assunto que é um projeto de lei da minha autoria. Mas mais que isso, saúde para mim é um princípio e eu sempre me batalhei, sempre batalhei nessas questões. Então, tratar aqui na TV Câmara um assunto de tanta importância para conscientizar, abordar as pessoas, que a importância do autoexame, da mamografia. Então, parabéns à equipe da TV Câmara que organizou esse debate. Eu agradeço o convite e parabenizo a iniciativa, né? E tenho aqui para deixar o meu recado. Mulheres, vamos nos cuidar, que nós temos um câncer que mata, mas um câncer que tem cura. Basta nós nos examinarmos e procurarmos os nossos direitos, né? Então, vamos lutar pela mamografia, realizá-las anualmente acima de 40 anos. Muito obrigada. Eu agradeço imensamente também o convite, parabenizo a Câmara por essa iniciativa, por esse debate importantíssimo e me coloco aqui à disposição, eu me coloco representando realmente todas as mulheres, o portador de câncer adulto, eu me coloco à frente deles, que há mais de 20 anos que eu trabalho e estou aí, a Casa Recomeço, eu pessoalmente estou à disposição para correr atrás desses direitos e levar qualidade de vida aos pacientes. Nós debatemos no Cidade em Foco o panorama do câncer de mama em São José. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Música 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 Música